Sobre aquele caso que nós mostramos aqui do retrato falado e a foto do elemento que matou e deixou a menina na mala lá na rodoviária de Curitiba O delegado gravou um vídeo ontem pra gente falando que vai pedir o exame e hoje ele falou com a imprensa na delegacia Porque todo mundo, a gente trouxe a notícia aqui primeiro, que a gente descobriu que uma das famílias que foi vítima do sujeito Ele era ali de Mandaguari, nós fomos, conversamos com a família, descobrimos que ele morou em Mandaguari Sujeito morou em Umuarama e pode ter morado também aqui em Maringá ou alguma cidade próxima E claro, eu levantei a suspeita de ser a possibilidade, ele ou não, de ter feito o que fez com a pequena Beatriz O delegado-chefe falou com a imprensa hoje, o nosso repórter Evandro Mandador e tem mais detalhes Você, Evandro? Ontem nós mantivemos contato com o doutor Adão Rodrigues a respeito do caso do suspeito Da jovem Raquel Genofre e o possível confronto genético com o caso Beatriz aqui na cidade de Sarandi Hoje ele já está de volta aqui, a nona subdivisão policial de Maringá E a gente continua conversando com o doutor Adão, dessa possibilidade Doutor, a gente levantou essa questão, essa possibilidade e confrontando o retrato falado do caso da menina Beatriz Com o suspeito da morte da menina Raquel Genofre em Curitiba, se levantou essa possibilidade É possível ainda, doutor, pedir esse exame? Existem alguns empecilhos, algumas dificuldades? Olha, Evandro, é importante sim esse confronto Quando nós soubemos da identificação em Curitiba, do caso de Curitiba Conversamos eu e o doutor Adriano, que é o delegado de Sarandi E achamos que seria muito importante essa comparação genética Esse banco de dados é um banco de dados interligado recentemente Então pode acontecer do indicativo da menina Beatriz ainda não estar nesse banco de dados Então por isso a importância da gente pedir sim esse confronto Muitas pessoas até nos questionam Mas por que já não pediu? O senhor está falando que ainda vai pedir Porque algumas providências têm que ser tomadas antes, como você disse Alguma triagem tem que ser feita Porque nós não podemos fazer uma requisição inocua, uma requisição sem sentido Por exemplo, se houver uma confirmação que esse cidadão realmente estava preso na época do crime da Beatriz Aí nós não vamos pedir a perícia, por quê? Porque eu vou estar ocupando o Instituto por uma situação que ele poderia estar realizando uma outra perícia Mas, como eu disse, nós temos muito interesse nessa questão A Polícia Civil está muito empenhada E assim, tudo leva a crer que existe sim muita semelhança na questão Uma com a outra E sabemos que crimes dessa natureza são feitos de forma cíclica O cidadão comete um crime hoje, passa 3, 4 anos, ele comete um crime parecido Então, por isso, o interesse e a importância de pedirmos esse exame comparativo No material genético desse cidadão com o material genético colhido à época em Sarandia